O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? A polícia militar precisou agir. Aqui um grupo de torcedores do Vasco entra em confronto com PMs. O que é o Flamengo? O corpo de bombeiros confirmou que duas pessoas, vítimas de espancamento, foram encaminhadas para o Hospital Souza Guiar. Uma das vítimas está em estado grave. Ai, mas volta pra fuder, porra! Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!